Sangue! Música Levanta a mão assim, assim ó Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Beat do oitavo anjo aliado No flow tarantino eu sou os oito odiados Mas isso aqui eu tenho que falar no free Você vai falar o que alcancei O que eu consegui toda vez o mesmo papo Eu falo pra emplacar é diferente de vocês Eu nem sei o que atacar Aí fica complicado vem falando na parada Fala que eu cheguei longe até agora e eu não vi nada É isso que eu tenho que falar que tá firmão Não adianta você fazer a contradição Porque eu vou falando sem maldade Você fez a mentira, a falsidade Você só não traz a verdade O roco Nota de 3 reais Vai deixar irmão? 30 segundos de resposta para a Killet violentamente Vai que vai DJ E aí? Oh! 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 Ah! Isso não muda nada Você continua sendo um prego O ego te levou longe Você ficou lá sozinho por causa do seu próprio ego E é isso que acontece Por isso você vacilou Você só arruma estresse Porque nunca vai se comparar hoje ou não Você fica falando de bar Eu não sei nada da sua vida Eu só quero ouvir você rimar Quando você tá nessa batida Sabe por que mano? Te explico Aqui perante ao povo Perante ao povo Eu acabando com o Zé Povinho Piorho Escobe nele Caramba, hein? Aí, pela ordem Vocês ouviram, vocês já sabem como funciona Barulho para a Gu Uou! Barulho para a Killet Uou! Barulho para a Gu Uou! Killet Uou! 1 a 0, o Gu terminou Volta Killet na voz 30 segundos Bertinho Sorta DJ E aquela mãozinha pra cima Família Energia VOU! 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 Sabe por que que eu chego na conclusão? Só pra mostrar pra você que cê vive de retrocesso E é por isso que fica o resto cuzão Você nunca manda bem, eu uno os meus versos Sabe por que cê tá com a penta do timão? Só por que a sua cima não é porra nenhuma Cê pode vir com a penta do timão Então assuma que cê é protagonista na batalha igual pumba E é por isso que aqui eu mostro o raciocínio Você é timão e aqui porco suíno Não adianta nada ser um puta safado Sabe que eu te deixo na batalha e te maltrato Cê fica os caco, você é muito fraco Por isso que eu te mato mesmo sendo aliado Caramba E eu vi nego morrer por menos hein Falou coisa forte hein mano Tem resposta do outro lado 30 segundos para Gu Quando quiser DJ Aperta o play Sorta E aí 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 Pisa de verdadeira, meu chapa se fodeu Cê entendeu, parceiro, aqui que cê não tem um abrigo Isso é união intelectual, não tem culpa se ninguém quer ser seu amigo Isso é mentira! Solitário, MC solitário Família, vocês ouviram, vocês entenderam como funciona pela ordem Barulho para Killet Barulho para Gool Um terceiro Um terceiro Ajuda nós, rapaziada Não, 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 não começa Se for terceiro round vai ser nos votos Vamos tentar votar só pra um A rima que vocês gostaram mais, certo? Pela ordem Barulho para Killet Barulho para Gool Simples assim, Gool campeão, faça muito barulho Família faz muito barulho Com o estalinho do campeão Na moral Na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central A humildade é a essência e o respeito é fundamental Na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central Na moral Isso é a batalha central A humildade é a essência e o respeito é fundamental Da hora passa a mensagem Mas nós é tudo amizade Sabe se fica fora dessa batalha Mas nós segue na sinceridade Sim, pra você no bagulho acontecer Independente se alguém duvidar Nós vai dar que sempre vai prevalecer Exercendo nossa A ativar sem dúvida Gustavo não cria as dívida Para pagar depois Esse negócio tá batalha no microfone Poderia estar emocionado Mas com certeza Aqui eu nunca vou estar barato Parabéns por você aliado Por ter se tornado o campeão O dia vou ser igual o Zay me consagro Sabe que não Tá tranquilo Boa noite a todos Vamos fazer o bagulho que vale a pena Só o rap que traz a liberdade Pra fugir do sistema Pra cobrar as algemas E a gente vai fazer isso daqui Só pra sorrir e trazer felicidade Agradeço o pequeno Aleph Os mano que traz isso daqui Pra nossa cidade É o essencial É o fundamental Aquilo que a gente tem que entender Que se não fosse eles A gente não ia tá aqui Pra se enterter Yeah, muito obrigado a todos Boa noite, bom dia Boa noite, bom dia Ressaltando que o Igor não vale nada Faça o meu respeito Namorão Isso é a batalha central Namorão Isso é a batalha central Namorão Isso é a batalha central A unidade é essência O respeito é fundamental Namorão Isso é a batalha central Namorão Isso é a batalha central Namorão A unidade é essência O respeito é fundamental